E aí, meus assadinhos, minhas assadinhas, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo de gameplay. E, meu povo, é o seguinte, estamos aqui novamente com Cyberpunk 2077 na cola da presidente. Vamos lá, vamos continuar, que agora a gente vai ter que desenrolar, hein? Agora a gente vai ter que salvar ela aqui e tudo vai dar certo. Acabou de passar o drone, drone boladão aqui. Bora. E eu consegui desviar do drone. Já de boa, passou, tranquilidade. Ninguém me viu. Vem, presidenta. Presidenta é doidona, velho. Eu pensei que ela era mais de boa. Vou pegar uns negocinhos aqui. Tá. Trilha a rede. Ai, meu Deus. Precisa de manutenção com uma caixa de energia. Vai seguindo os andanhas. Ela disse pra ligar a luz. Pode demorar um pouco. Tudo bem. Vou tentar não chamar a atenção. Tá. Tenta aí me chamar. Onde que eu preciso? Vou voltar lá. Pera aí. Você tá lá embaixo? Dá um jeito de descer ali. Hum. Aparentemente não é ali não. Pera aí. Tá marcando o mapa. Eu que não estou vendo. Aqui, ó. Eita. Aí, garoto. Pegou mais uns itens aqui. Ó o hack dele. Rapidão, hein? Tá funcionando. Boa. Dá pra vir por aqui. Nossa, que vacilo, hein? Acha que vai funcionar? Não quero ficar presa nesse lugar. Só tem um jeito de descobrir. Ué, vai subir? Qual é a probabilidade de alguém... Você quer descer, cara? ...funcionando num hotel abandonado. Tá. Vamos deixar essa análise pra Sunford. Esses merdinhas estão agitados. Os sensores deles são muito bons. Se detectarem em alguma coisa, esse lugar vai virar uma bagunça. Tá. Um bom motivo pra gente seguir em frente. Foi o que eu pensei. Eu também. Só manter a calma e não fazer barulho. Tá. Só vou manter a calma e não fazer barulho. Meu povo, é o seguinte. Quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí pra ficar podente de tudo que acontece no mundo dos games. E vamos embora, hein? Todo dia tem vídeo novo aqui pra vocês, meu povo. Todo dia. O trono à esquerda. Boa. Se eu encostar nele, vão saber sua posição. Melhor evitar, então. Tá. O restaurante tem um ponto de acesso da subrede. Se você plugar nele, posso passar umas leituras falsas e mandar o drone pra longe de vocês. Dá pra fazer. Acho que será melhor se passar a busca da sua partida. Tô tentando. Tô tentando. É lá embaixo mesmo? Pera aí. Ah, não. Mas tem que vir por aqui, ó. Mano, é muito escuro aqui, mano. Isso aí é louco. O drone, a gente pensa que é um dronezinho pequeno, não é nada. É um drone gigantesco, cara. Eita, meu Deus do céu. Vai logo. Ah, mano. Eu tô baixinho aqui, cara. Aí, ó. Silêncio. Tira logo. Eita, meu Deus. Eita, caraca. Vai logo. Oh, mas eu consegui. Ah, não. Já tinha leitado ele. Droga. Vamos destruir, vamos destruir. Ah, de boinha o drone, ó. Já tá... Recarregando. Já tá morrendo. Não, não. Caramba, quantos tiros, hein. Eita, nois. A presidente tomou três tiros aí na cara. Pô, ó. No drone, já foi. Vai, seu trouxa. Vai logo. Corra. Caramba. Eita. Caramba. Caramba. Boa. Boa garota. Já era. Já era. Não vai vir outra coisa não. Eles não vão me pegar. Já era. Já está de boa. Só ir embora. Mais. Atira mais. Eita. Nem sei se é do lado certo. Nem sei se é do lado certo. Droga. Caraca. Meu Deus. Não quero morrer não. Nossa. Meu Deus. Calma. Calma. Segura aí. Mano. Tem muito cara ali. A gente vai ter que imitar agora aqui. Vamos ter que imitar muito. Sério. Calma. 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 e é isso aí peraí e agora sim agora tenta matar esse aqui primeiro que aí já vai dar uma melhorada para nós e eliminando esse aqui já vai estar de boa pronto agora sim agora para o próximo ali boa garoto esse cara lá em cima agora sai daí seu otário nossa não consigo ver o cara tem nada que eu posso controlar vamo embora então vai bora vamo é eles vão encontrar a gente devia ter acabado com eles sem testemunhas Fogapé na loucura assim no meio da rua mesmo Eita caramba vai pelos túneis do metrô tem uma estação debaixo de um centro de exposições abandonado corre 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 pode deixar avisa Mayers por favor para todo mundo ficar por dentro vem enfiar a Sumbard mandou ir para o metrô e passar por um salão de exposições no meio da rua no meio da rua fuga a pé vem comigo vem comigo por aqui vamos por aqui vem mulher oxi é preciso correr aí já estamos de boa aqui pulei o bagulho ali vim embora eita caramba eita caramba eita estamos longe Calma. Ninguém na sacola não. Eita. O cara ali moscando. Bora. Conseguindo. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Eita, tem um cara vindo ali mano. Ai caramba. Droga. Do nada apareceu. Calma, calma. Os cara perdeu a gente. Eu já vi lugares assim. Em países de terceiro mundo tomados pela guerra. Vamos pra cá, vamos pra cá. Boa, boa. Não sei se é por baixo, mas... Chegaram pra atrapalhar mais a gente. Eita mano, olha o cara que tem ali. Tem gente pra caramba ali mano. Eita. Você é louco? Droga. Um de boinha. Passa por trás aqui. Tá. Boa. Consegui passar por trás hein. Tranquilidade Vamos, presidenta Simbora Boa Paz Hashtag paz Fechou a porta ali Estamos de boa Bastante coisa, né, nessa DLC Que piada, hein Eu também tenho muito item Vocês, é minha primeira vez aqui Bora Você precisa correr Será que eu fui Pro lugar certo Tomara que sim Eu acho que é pra ir pra entrada Eu acho Ah não, tá certo Eita, mano, que escuridão da bexiga Cruzes Cruzes Isso parece um museu Cruzes O museu da falácia, só se for Onde os ricos compraram e venderam vários sonhos em vão A construção parece que tá de boa Pra Dogtown, né? Estranho, né? Parece que o Hansen achou uns riquinhos pra financiar suas fantasias Não podemos enrolar Tá 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 tão silencioso que tô ouvindo o meu cromo Silêncio é bom sinal Você acha? Eu prefiro lugares mais agitados Pergunta pra ela das estátuas Só quero ouvir o que ela vai dizer Dá pra perguntar, não? Eu queria perguntar E aí? Tem alguma coisa, né? Não, não dá Eu meio que queria ouvir Um monumento dourado para o ego inflado de um certo alguém Só sendo igual pra saber Tá, vamo lá Caramba Não tem outro caminho? Sunbird, deu ruim aqui Consegue abrir a porta? Deixa a camisa Ai, que trava emperrou Você vai ter que derrubar a força, vê? Ah, meu Deus Tá na hora de arregaçar as mangas Não precisa 3, 2, 1 Beleza Vai pro elevador Do outro lado da sala Tá Pelo jeito é um dos depósitos do Hansen Temos que pegar um elevador do outro lado da sala Bora lá Pegar o elevador do outro lado da sala Nossa, aqui tem munição, hein? Ixi, vai ter treta Quando tem tanta munição assim Que vai vir alguma treta pesada O que é? Não sei Tenho a mínima ideia Mas, eita Nossa, muito top, hein? Caramba Tem alguma coisa muito séria Que vai acontecer, hein? Muito séria Calma Tô pegando as coisas aqui Não é hora pra parar Tá, vamos ver Quer ver que vai ter treta? Ixi, erro Vê? Ouviu isso? Ai, meu Deus Merda Os desgraçados alcançaram a gente Song? Merda Os cães do Hansen sentiram o seu cheiro Lá vem encrenca Imaginei Estou você lá fora Mas, enfim Se prepara aí E agora? Tenho uma surpresinha Entre as visitas Fazendo os ajustes finais Eita Vamos acabar com ele Que isso, mano Ligou as estata? Acho que ela ligou as estata Droga Tô tentando, hein? Caramba, mano Nossa, meu Deus Meu Deus Tiro daquele sniper ali É o outro, hein? Eita O problema é É só recarregar É o outro Menos um aqui Agora você quer eliminar Esse daqui Caramba Agora é só atirar dois lá Pera aí 70% 70% Eita Meu Deus Meu Deus do céu Cara, me perdi todo Meu Deus Ela ligou o bagulho aqui Caraca, velho Caraca, velho Eita, birosca Que maluca Que maluca Ela conseguiu ligar o robôzão Caraca, velho Meu Deus Meu Deus Nossa, vamos usar uns pontos aqui Essa perdeu o controle Quê? Como assim? Ai meu Deus Ai meu Deus Haquearam ela Meu Deus Queria saber Essa merda vai explodir Nossa Meu Deus Virou inimigo Essa desgraça Deu a louca Puta que pariu Me mete um freio nesse troço Por aqui Rápido Por aqui Não é hora de enfrentar Vamos Caramba, velho Caramba Caramba Eita Caraca Tá vindo Aranhão Tá vindo Foi tentando Isso porque ela não tá 100% Se ela tiver 100% Já tinha me matado Vai, vai Manda logo, caralho Pronto Consegui O elevador tá vindo Segura a onda até ele chegar Nossa, meu Deus Não dá pra hackear Não dá pra fazer nada Meu Deus Aguenta, aguenta O elevador Chegou Vem, 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 vem Myers, entra Meu Deus Ela entrou Ah, sobrou pra gente É tudo direto, ok? Então tá bom Vai, vai, vai Nossa, não conseguiu segurar Que maquina terrível Que maquina terrível Que maquina terrível Dois tapas na cara Pra acordar Acho que não Beleza Ótimo Matamos A queda a destruiu Finalmente uma pausa Não dá pra ficar aqui Consegue se mexer? Agora é treta Tá Meu Deus É derrubar a coluna Caraca É derrubar a coluna Nossa É derrubar a coluna Pode o laser Se protege Mas que inferno Droga Vai, 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 vai Carrega logo Mira nas partes mais fracas Tô tentando Meu Deus do céu Vai Boa, garota Oi, aqui, mano Boa, boa Vai, vira pra lá Vai Que demora, mano Aí, garota Agora sim Caramba É ficar lento Mas Meu Deus Tá muito lento Então bora Jogar sujo Deixa eu tentar Dar o curto-circuito Pra ver se melhora Pra gente Droga 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 É boa Mas fica Muito lento Aí Caramba Caramba Droga Droga Boa, boa Caramba Deu Botou toda a coluna Ali É isso Aí sim Morrendo Essa otária Morreu, morreu Porra Não morreu ainda Tá vivo Drones de reparo Não deixem Se aproximarem Do grandão Tu não vai morrer Não Droga Tem que matar Os drones Ali Mano Não gostei De essa Mas não vai dar Não Calma Calma Mano Outra De drone Outra De drone Caramba Ai meu deus Os drones conseguiram reparar um pouquinho Deu muito Pra conter Droga Droga Vamos lá Estou conseguindo olhar do outro lado Eita Mano Do céu Estilo Estilo Toda a parede Cara Gás Tóxico Vai pro lugar alto Cuidado Que máquina terrível Ali Tem as coisas na bundinha Tirar atrás Boa Boa garoto Boa garoto Meu deus do céu Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Não vai queimar Te protege Mano 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 Essa merda Explodir Vai ser louco demais Deu mais Deu mais Deu mais Molo Maldito Boa Eita Vai, mano, recarrega logo 2%, 2%, já é, morrendo Como? Cuidado que pode explodir Meu Deus, me liberou o bagulho aqui Ai, meu Deus Aí, boa Obrigado, viu Toma Boa, boa, boa Deixa eu ver minhas habilidades enquanto isso Porque deve ter evoluído alguma coisa aí, né? Deve ter um ponto disponível Ó, o ponto do relic aqui, ó Interessante Vamos aumentar Ah, agora liberou aqui, ó Hum, o quê? Vou clicar e não quero nem saber Futividade emergencial Análise de vulnerabilidade Tá, não tem mais nada Boa, então pelo menos a gente tem alguma coisinha a mais aí Deixa eu desbloquear esse daqui Aqui que eu faltava pouco Não muda mais E agora Nossa, o corpo aqui também tá osso, hein? Já era Só pra usar os pontos Que geram na ação É o caralho Foi por pouco, hein? Bom trabalho de equipe Boa E sorte Muita sorte Verdade Aí deu boa, hein? Pega o que conseguir e vamos embora Tá Tem que ter alguma saída por aqui em algum lugar O que é isso? O que é isso? Aqui, ó Saída aqui, ó Dentro do container Quando tem que sair pra rua Aí, ó Toma aí Diz pra seguir os túneis até chegar na rua Elisabeth Kress Alguma notícia dela? Nada Silêncio sepulcral Será que moreu? Logo Caralho Olha aqui E se a gente pular? Tá, vamos pular, então Bora Vem Tá abrindo por quê? A porta aí Peraí, V Vamos parar E pensar um pouco O que que tá te incomodando? Não tô gostando disso Pode ligar pra Song de novo? Beleza Vou tentar de novo Tá acontecendo Alô, sou o Bud? Porra, tô preocupado, guria Song, não escuta? Não respondeu, né? Ah, vai ter que se contentar comigo E voltou Muito bom te ver, Johnny Não se empolga não, hein, trouxa Vai que você precisa de mim Nada, presidente Não respondeu Porra O que que aconteceu lá com a Song? Tinha alguma coisa errada Vai que ela acabou dando de cara com o Demon no protocolo de defesa do Kai do Quimera Vai que? Vai que... Vai que... A gente vai pra lá, como ela falou É mesmo? Tá bom A guria vai ter uma puta ressaca Isso se ela acordar, né? Engraçado que a Folpa vai parar pra pensar Mas parou Mas... Continua com o mesmo pensamento Indo pra sudoeste agora Parece até que estamos dando a volta Uhum A Song falou de um prédio abandonado pra gente se esconder Sem sinal de calor Então, deve ser seguro Espero que tenha razão, Song Usando as últimas informações aí Me dá uma ajudinha Claro Boa Uma bifurcação É, a gente não esperava essa E agora, hein? Pra onde agora? Alguma sugestão? Hum Direita ou esquerda? Vamos pra direita, vai Bora por aqui Parece promissora Tá um calor dos infernos aqui Podia fechar isso Ixi Procura uma válvula Peraí, peraí Dá pra voltar, não? Deixa eu ver pela esquerda Nossa parada Ali na direita, tá vendo? É por onde a gente sai Finalmente Preciso de um muito banho Pra tirar essa sujeira É, tem que ir pela direita Então mesmo, né? Tem jeito Ah, mas aqui dá pra ir Não, não, ó Aí Dá, não Não tem como ir por aqui Que desperdício Todos esses tubinhos Arregados Tá Caramba Parece que eu vi um bicho ali correndo Estranho, né? Tá Peraí, tá marcando ali Mas, peraí Não dá, né? Tem que voltar, né? Voltar, então Que boa Mas eu achei estranho Mas eu achei estranho Porque ele deixou avançar até lá na frente, mano Pra depois falar que não dá Esquisito Tem uma câmera aí pra tentar hackear ela Posso é dezesseis E agora, hein? Acho que não dá Acho que não dá Acho que não dá Acho que vou ter que exertar as habilidades Só pra Desligar o vapor opcional Mas como que eu desligo essa porcaria? Ah, então lá do outro lado Que eu desligo, né? Tá, então vamos lá Acho que provavelmente é isso Vamos lá do outro lado Acho que desligar lá e Tentar passar aqui Senão ia ter que exertar todas as habilidades Ali pra voltar Só pra Evoluir um pouquinho Não dá, né? E agora foi? Acho que agora foi, hein? Dá pra cair por aqui, não, ó Aí dá, ó Até agora, tudo bem De boa Buraquinho de nada É, mas O V tá meio bugado Vê se tem alguma coisa ali, peraí Meu Deus Tá aparecendo Só porque ela não tem uma rua Com o nome dela E olha como você fala com a presidente Vê Imaginei Imaginei Sempre nas horas cruciais Viu? Já tô melhor Qual é o problema? Você tá bem? Pô, tô bem, sim É só um machucado Antigo Eu tô vivo Que praticamente te derrubou Eu tô com um biochip experimental da Arasaka na minha cabeça E ele tá me matando Assumo, o Bird disse que pode ter uma solução Tá Parte inferior Você tá falando do Raleigh, né? Dele mesmo A tecnologia secreta que roubaram da Arasaka No mesmo dia que o Sabor perdeu a batalha contra a mortalidade A mosca Ah, então é assim que ela fala com você Agora eu vejo que seu acordo com ela faz muito mais sentido Agradeço a sinceridade É um por todos e todos por um Se quisermos sobreviver Você vai me ajudar também, né? É Porque Eu tô pensando de ajuda Até agora, nesse jogo, ninguém me ajudou aqui Ninguém O negócio tá meio complicadinho Procuro, procuro ajuda, mas ninguém me ajuda Tá esperando mais encrenca É só o que eu espero hoje Já sacou a arma Eu posso preparar pra qualquer imprevisto Tá Preparado Ok, chegamos Oitavo andar Ótimo lugar pra uma emboscada Espero que ninguém pense nisso É esse o lugar Eu te protejo No três Três Dois Nossa, tem treinamento militar, hein? Tá de boa Ninguém aqui não Cadê você, Song? Acho que chegamos aqui primeiro É o que parece Vamos sentar e esperar Mas seria bem melhor não ficar no escuro Energia seria muito útil Assim daria pra gente ligar no rádio Tá sentindo falta daquele terror Olha só isso, Vê Que susto Tentativa de arte pós-moderna Dá mais pra um gerador caseiro E se a gente tentar fazer ele pegar no tranco Vamos ligar É um motor de caro Motor antigo de Thornton Bem detonado Tem um pouco de metal Também Se o combustível não estragou Deve funcionar Mas não vai ligar Sem uma fonte de energia Pode ser Ah, mas já aproveitando Eu quero te dizer Que eu tô com um mau pressentimento Disso aqui Hum É, somos dois Esse trampo teve reviravolta demais Pro meu gosto Songbird Uma trilha rede de prima Que oferece uma cura milagrosa E do nada Some do mapa Hum Muito estranho, né? Política esquisita Que levou uma apunhalada Que veio do nada Lá de Washington Verdade Quem foi e por quê? Porra, vai saber, né? É Tudo muito esquisito mesmo Tem razão, John Ainda tem o titio Kurt Hansen Com aquele arsenal do caralho Massa, hein? Hum Mas tô com aquela pulga gigante Atrás da orelha Hum, também Tá faltando coisa nessa história Verdade Tá dizendo que a Songbird Escondeu alguma coisa da gente? Acho que não só ela, né? Nossa, garota misteriosa Eu adoro quem se faz de difícil Mas na boa Nunca acaba bem A gente nem teve muito tempo pra conversar Foi o tempo todo na correria Space Force One Quimera É, só que Sei lá Eu queria perguntar umas coisas pra guria Também A gente só precisa encontrar ela, né? Enfim Bora resolver o lance da energia Ah, obrigado, viu, Johnny Liberar um negócio aí Pra gente Bateria se encarga Tomar alguma coisa aí Tá tudo certo aí? Sim Eu sei trocar de roupa Mesmo não precisando Por uns 12 anos já Então tá Então tá Vou pegar uma bateria aqui do drone Pelo que eu tô vendo Deve resolver Boa Será? Eita, meu Deus Sei não, hein? Agora é torcer Lá vai É isso, cara Olha o que eu achei Quer beber? Tem mais na geladeira Fica à vontade Você merece A gente não tem como sair de Dogtown E não tem sinal da Songbird Não dá pra comemorar ainda Você que sabe Eu que não vou desperdiçar essa maravilha Será que isso é um presente da Songbird? Seria uma maravilha, né? E voltando à Night City Continuam as especulações Sobre o que aconteceu Com a aeronave tripulada Que foi derrubada Os representantes dos NEWA Disseram que a presidente Rosalind Myers Estava a bordo Quando a catástrofe aconteceu As autoridades da cidade Ainda não se pronunciaram No entanto Uma personalidade bem familiar Resolveu fazer uma declaração Quem? Kurt Hansen Autoproclamado líder de Dogtown Autoproclamado De imprensa hoje Pra dar sua opinião Sobre a situação Armaram pra mim Não tá na cara? Os novos Estados Unidos Querem meu sangue Há muito tempo Tenho minhas falhas Mas tenho uma coisa Que eu não sou Terrorista Tentativa de assassinato A presidente dos NEWA Isso é um absurdo O que aconteceu em Dogtown Não é trivial Peço a todos Que considerem Os verdadeiros motivos Por trás desse Espetáculo Tá bom Os novos Estados Unidos Vão usar qualquer desculpa Para atacar Dogtown E não vão parar por aí Claro que não Quem vai se foder agora É o povo de Night City Merda Pois tome em nota Se foda Tem outra O troglodita é sagaz Talvez até demais Sabia? É só balela Ninguém vai acreditar Ah, vão sim O primeiro sinal Vai ser os jornalistas Falando dele O inimigo público Número um De Night City Numa conferência de imprensa É uma piada Eu amo Night City Gostei de esse boné Se alguém quiser guerra Uma tentativa de assassinato Contra mim É um puta de um Casus Belli Devia avisar logo Pra capital Que tu tá viva Ah Ligar pra Washington Sem saber se quem vai atender É aliado ou inimigo Melhor ir lá fora E mandar um joinha Pros atiradores do Hansen Não, Vê Tá fora de questão Tá certo Ouviu isso? São passos Ih, mano Talvez Mas não dá pra saber Nosso dia de sorte, Tchum Ai, meu Deus Ih, mano Quem é? Não consigo escanear, não Jacob Vou conversar Vou trocar uma ideia As armas Agora Que porra é essa? Eu não vou repetir Ô, calma aí, pô Só tô procurando um lugar Pra passar a noite Esse aqui tá ocupado Tchau Eu te falei Calma Isso aqui Essa é a Suíte presidencial? Ai Merda Tão falando aí De uma recompensa Pela cabeça da Rosalind Myers O que é que a gente faz Então Vocês tiveram a chance De sair dessa Deviam ter aproveitado Tomaram Não deu muito bem Vou trocar uma ideia Vocês vão pagar Falta técnica Mas você dá conta do recado Não me restou escolha Não importa quem eles sejam É Você é tão iludida Assim Anos de prática Temos que fazer alguma coisa Com esses corpos Eu vi um duto Lá no corredor Tá bom Que tenso, hein Pronto Corpo jogado Outro problema resolvido Não sei você Mas já tô por aqui De problema hoje Também O amanhã já vem aí E eu preciso descansar Aqui? E se aparecer mais gente? Aquele duto tá lá pra isso Tá falando sério? Chega aí O presente é doidona, cara Nada ainda da Song Nem um pio Ela nunca sumiu assim É no mínimo preocupante E aí? E se a Songbird não aparecer? A gente tem que esperar É o que tem pra hoje Mas se ela não aparecer Aí Vamos ter que considerar A outra opção Qual que é? Mas vamos esperar Até o amanhecer A gente precisa descansar Tá bom Surreal Isso tudo aqui Como assim? Já era pra eu estar em casa Lendo um resumo da noite Com um copo d'água E dois soníferos Me esperando na mesa de cabeceira Tu não tá com cara De quem sente falta Hum Te vejo amanhã cedo Ver Dormiu E nessa dormida Aqui da presidente É a nossa deixa Pra finalizar Mais esse vídeo aqui Em breve A gente continua Novamente Com Cyberpunk 2077 A DLC Phantom Liberty Muito obrigado Um beijo enorme no coração E valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau.